Um caso assustador acaba de chegar. O município de Diamantino, no interior de Mato Grosso, está diante de uma quase chacina. As imagens que eu mostro agora são imagens fortes. Tirem as crianças da sala. Três homens, três pessoas, assassinadas de forma brutal. Em um campo, em uma área rural. Isso fica na região da Água Fria, zona rural do município de Diamantino. As imagens são fortes e mostram os três corpos com sinais de grande violência. Os três corpos, ao que tudo indica, teriam sido incendiados porque parte dos corpos acabaram pegando fogo. Ao lado dos corpos, uma furadeira, o estepe de um automóvel. Três homens que ainda não tiveram a identidade revelada. Este carro incendiado pertence a uma das vítimas. Ferraz, o que aconteceu no município de Diamantino, ali na chamada Água Fria, na zona rural? Quem teria assassinado estes três homens? O que pode ter acontecido? Será que havia uma quarta pessoa responsável por este caso? Será que havia uma quarta pessoa responsável por assassinar os homens? Volta pra mim. Diamantino, um município tranquilo. Uma cidade de gente bacana, trabalhadora. A polícia civil chegou lá às sete horas da manhã. Quando a polícia chegou, o carro ainda estava pegando fogo. A fumaça mostra. Os corpos ainda estavam pegando fogo, gente. Olha que situação. Olha quanta violência. Três homens, três vidas, três histórias, unidas em um único destino. A morte. Uma grande cobertura a respeito deste caso. É exclusivo. Olha estas imagens. Mostra mais uma vez pro povo. Eu vou mostrando a polícia técnico civil, o pessoal da Politec, a polícia judiciária no local. Eu vou mostrando as pessoas assustadas. Ferraz, o que aconteceu? O que aconteceu? Será que estes homens foram vítimas do chamado tribunal do crime? Um grande mistério. Mais detalhes desta reportagem assustadora, com exclusividade, amanhã no nosso noticiário. Primeiro a gente mostra aqui. Eles assistem e pautam em cima das nossas pautas. É Olho Vivo na Cidade.